Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Elio Venance. Hoje eu tive uma sacada aqui no meu consultório que aconteceu o seguinte, eu acho que vai ser interessante para você. Eu estava atendendo o paciente, eu vou até deixar a fotografia dele aqui, e quando eu estava atendendo eu percebi, eu estava abrindo um espaço para um lateral tapinhado, e eu percebi que esse dente, ele é um dente grande, e eu estava, ao abrir o espaço para esse dente, eu estava vestibularizando o incisivo central. Veja nessa imagem o quanto de retração gengival acabou acontecendo, por dois motivos. Primeiro que eu estou com uma mola vestibularizando esse dente, e em segundo lugar, o meu paciente não tem uma higiene tão boa. E esse paciente estava na cadeira, e eu precisava parar a ativação da mola. Mas eu não tinha tempo, eu não tinha tempo nesse momento de remover todo o arco, trocar aquela mola aberta que estava vestibularizando o incisivo, e colocar uma mola fechada. Então veja o que eu fiz, porque isso pode às vezes te ajudar no seu consultório. Em cima dessa mola, eu coloquei uma resina triadgel, e essa resina triadgel, eu espalhei sobre toda a extensão da mola. Depois que eu espalhei a resina triadgel, nós polimerizamos essa resina. Foi a maneira que a gente conseguiu de transformar uma mola de secção aberta, que estava fazendo força para abrir o espaço, em uma mola fechada, apenas para manter o espaço. É uma dica simples, mas pode ser interessante em algum momento do seu consultório. Eu diria que essa dica é para você, que acabou de abrir o espaço necessário, aquele espaço que você precisava, e aí você teria que colocar uma mola fechada, mas está sem tempo, precisa agilizar. A função vai ser a mesma, coloca o triadgel, polimeriza, você transformou a sua mola em uma mola fechada. Mas então é isso, se você gostou, compartilha com o seu amigo. E quando você curte o post e compartilha com o seu amigo, o Facebook entende que esse conteúdo é interessante, e ele começa a distribuir mais. Só assim eu acabo sabendo que está valendo a pena fazer esses conteúdos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?